Eu convido os irmãos a lerem comigo esse texto da Palavra de Deus, isso porque nós estamos lendo, estaremos lendo uma doxologia e, por isso, convido os irmãos para que leamos todos juntos. Leamos. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Irmãos, nada mais apropriado nesses últimos momentos, nesses momentos finais do ano de 2021, nós lermos esse texto bíblico de exaltação a Deus. E esse texto do apóstolo Paulo, essa carta do apóstolo Paulo, escrita aos romanos, ela é bastante conhecida, ou esse texto é bastante conhecido pela igreja, é uma das mais belas mensagens da teologia paulina, porque ele manifesta aqui essa atitude de adoração, de louvor a Deus. E essa mensagem, ela é muito oportuna nos dias de hoje, quando as pessoas, nas suas vidas, elas se lembram de outras coisas, elas estão preocupadas com outras coisas, ainda mais nesse momento final do ano, e se esquecem, se esquecem, amados irmãos, de que nós chegamos aqui, até aqui nos ajudou o Senhor, nós chegamos aqui por causa da providência, da vontade, do desejo do nosso Deus. Nós tivemos um ano difícil de 2021, como foi o anterior, quantas e quantas pessoas conhecidas, parentes nos deixaram, e nós estamos aqui nesta noite, muitas pessoas estão assistindo aqui o nosso culto, ou culto que nós estamos prestando a Deus, por causa da graça, por causa do desejo, da vontade, única e exclusivamente pela vontade do nosso Deus. Nós podemos aqui fazer uma pergunta, em que circunstâncias o apóstolo Paulo escreveu esse texto? Será que ele escreveu porque ele recebeu, uma bênção material de Deus? Será que ele escreveu, quando recebeu um livramento da parte do Senhor? Será que Paulo tinha feito, Deus fez alguma coisa especial na vida de Paulo, e Paulo então, por causa disso, se expressa de forma tão maravilhosa, expressando a sua gratidão a Deus? Na verdade, irmãos, quando nós lemos essa carta tão profunda, essa carta de Paulo aos Romanos, e quando chegamos a esse momento da carta, nós vamos perceber, nós vamos perceber que essas palavras, palavras, elas representam a conclusão de uma extensa argumentação teológica do apóstolo Paulo, depois de destacar o plano salvífico de Deus nas nossas vidas, esse plano maravilhoso de nos resgatar do inferno, quando Paulo, depois de escrever a mais pura teologia, nesse começo da carta, o apóstolo Paulo, então, ele solta esse hino de louvor, essa doxologia, ele expressa de forma profunda, profunda gratidão a Deus, por causa dos planos eternos do Senhor. Veja que, depois de evidenciar essas verdades teológicas profundas, o apóstolo Paulo vai apresentar essa doxologia, expressando o caráter de Deus, expressando a sua graça, expressando a sua misericórdia, expressando a sua soberania, ele vem falando dos atributos de Deus, ele vem escrevendo sobre os feitos grandiosos de Deus, e ele chega, então, nos versículos 33 a 36, nesses versículos preciosos, e ele explode, é isso que ele é, explode em adoração e louvor ao nosso Deus. Vejam, irmãos, se todos tivessem essa vontade, se todos tivessem, irmãos, essa vontade de expressar quão grandioso é o nosso Deus, ah, irmãos, se todos tivessem o reconhecimento de constatar que nós estamos aqui, com saúde, nós estamos aqui por causa do cuidado maravilhoso, misericordioso de Deus nas nossas vidas. Hoje, há uma série de preocupações, as pessoas no mundo inteiro, elas estão sendo levadas por preocupações materiais, pessoas estão sendo levadas a se preocuparem por coisas materiais, estão preocupadas com festas, bebedeiras, comida, mas se esquecem de Deus. se esquecem do Deus que nos preserva, esquecem do Deus que cuida de nós. Irmãos, é possível nós constatarmos de que pessoas colocam a sua confiança na roupa que vai ter a virada. Existem pessoas, irmãos, que acreditam que a cor da roupa vai dar a ela um novo sentido para o ano. Se precisam de dinheiro, vão ter mais dinheiro no ano que vem. Se precisam de alguma coisa, expressam isso no seu desejo ou na roupa que veste. Esquecem de prestar culto, de reconhecer que é Deus, é o nosso Deus, o Deus criador que governa o universo, é que nos preserva, é que nos tem dado vida. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 1 e 2, afirma que os crentes, esses sim, os crentes podem descansar seguros no cuidado especial de Deus. O apóstolo Pedro diz que os crentes, esses sim, podem abandonar as suas ansiedades e colocá-las para que Deus administre, podem lançá-las aos cuidados de Deus. são apenas esses, os crentes, que têm o privilégio de chamar Deus de Pai e sentirem os cuidados nos braços do Pai. Meus amados irmãos, quantas e quantas falhas nós tivemos nesse ano que passou, não é verdade? você certamente falhou em muitas coisas nesse ano que passou, você certamente cometeu pecados, não é verdade? todos nós pecamos, todos nós falhamos e chegamos no final do ano e muitas vezes a nossa palavra de, ah, se eu pudesse fazer isso ou aquilo, eu deixei de fazer determinadas coisas, no nosso soneto que foi aqui bem declarado, foi colocado dessa maneira, quantas e quantas vezes falhamos meus irmãos, nesse ano que passou, Deus não irmãos, Deus não falhou em nenhum momento, Deus, ele continuou amando a sua vida, Deus continuou amando você, ele sabe o seu nome, Deus sabe o seu nome, Deus sabe o que passa no seu coração, o que você passou no ano de 2021, e você pode dizer hoje que ele cuidou da sua vida como um pai amoroso, como um pai amoroso, Martinho Lutero, ele falando sobre esses textos bíblicos tão maravilhosos que expressam gratidão, expressam louvor a Deus, reconhecem Deus como aquele que sustenta a nossa vida, Martinho Lutero ele diz onde encontraremos palavras mais agradáveis de louvor e gratidão, você olha para os corações de todos os santos como em jardins agradáveis, sim, como no próprio céu, lá você vê que flores lindas e agradáveis brotam do coração para todos os tipos de belos e alegres pensamentos dirigidos a Deus por causa da sua bênção. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele fundamenta a sua motivação para bem dizer a Deus, ele reconhece que Deus é o sustentador, Deus, ele escreve as nossas histórias, Deus nos preserva, ele é soberano, e o apóstolo Paulo, nesse texto, irmãos, mostra que faz toda a diferença, faz toda a diferença, quando nós olhamos para nossa vida, quando olhamos para trás, e reconhecemos o cuidado de Deus, como nós vemos na soberania de Deus, que ele é fonte de todas as coisas, e ao invés irmãos, de olharmos para baixo, ao invés de olharmos para o nosso umbigo, ao invés de olharmos para dentro, nós devemos olhar para o alto, e reconhecer o cuidado do nosso Deus, ele tem preservado as nossas vidas, ele tem cuidado de nós, porque estamos realizando esse culto hoje, irmãos, porque nós estamos aqui com belas canções, soneto, orações, nós estamos aqui, irmãos, não é o culto a ninguém, a nenhuma pessoa, nós estamos aqui adorando a Deus, é conhecendo o que é o Deus que cuida das nossas vidas, que somos filhos amados, que somos filhos cuidados pelo nosso Deus, é por isso que o apóstolo Paulo diz, porque dele, e por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória é eternamente, amém. Meus amados irmãos, vejam que nos versículos 33 a 34, Paulo destaca que Deus merece toda glória, toda honra, porque ele é o maior, é o todo poderoso, nós somos dependentes disso, e quando nós temos, quando nós prestamos culto a Deus de gratidão, nós estamos fazendo algo, irmãos, que grande parte da humanidade deixa de fazer, de prestar culto, de reconhecer que é um Deus que nos criou, mas não nos deixou ao léu, não nos deixou como se fôssemos independentes e conduzíssemos a nossa vida, mas ele tem cuidado de nós com graça e misericórdia. Meus amados irmãos, o mesmo Paulo, ele escrevendo essa carta, ele nos leva a compreender, irmãos, que nós precisamos amadurecer espiritualmente. Nós estamos findando o ano e nós devemos olhar, porque certamente esse ano de 2021 foi de muito aprendizado, irmãos. Quantos aprendizados nós tivemos, quantas situações que nos levaram a aprender a crescer espiritualmente, a reconhecer que a vida é como nós lemos aqui, como a neblina, e que não há outro caminho, irmão, se não adorarmos a Deus, sermos adoradores, verdadeiros adoradores do nosso Deus, porque é isso que se espera de um crente, amadurecimento, amadurecimento cristão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos corintios, ele diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de menino, porque nós, o caminho é melhorarmos, irmãos, nós somos a todo instante, quantos estudos participamos, quantos cultos nós participamos de instrução de informações da palavra, e o que se espera de nós é crescermos, é mudarmos para melhor, e vejam, irmãos, que a expectativa é de que quando nós chegamos aqui, nesse final do ano de 2021, reconhecermos que precisamos também, porque a Bíblia sempre nos alerta, avançarmos sempre, a nossa vida, irmãos, é de caminhar sempre para a frente, sendo conduzidos pelo manual de instrução que é a palavra de Deus, sendo conduzidos pela graça de Deus, esse é o nosso caminho, irmãos. Vejam que Paulo, ele destaca que nesses versículos que a sabedoria, o conhecimento de Deus são profundos, nós não alcançamos, e ele está dizendo aqui um conceito que os reformadores trataram muito, que Deus, ele é insundável, porque nós conhecemos Deus, irmãos, a partir daquilo que ele se revelou na sua palavra, mas por causa da nossa limitação, nós nunca alcançaremos o conhecimento total de Deus, porque ele é insundável, e vejam que Deus, Paulo destaca aqui, nesse texto, que Deus não precisa de nada, a Bíblia sagrada, irmãos, na sua revelação, mostra que a trindade santíssima, ela se satisfaz em si mesma, mas mesmo assim, irmãos, apesar de toda a grandeza de Deus, da sua soberania, do seu poder, nós podemos nos aproximar de Deus, por causa de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, Ele nos trata, irmãos, como filhos amados, o grande Criador do Universo, o Deus sustentador dos planetas, o Deus sustentador dos oceanos, o Deus sustentador de toda vegetação, aquele que sustenta cada coração que bate agora, no nosso peito, é Ele que controla cada batimento, esse Deus Todo-Poderoso, irmãos, nós podemos nos achegar a Ele, podemos nos achegar a Ele, irmãos, e chamá-Lo de Papaizinho, que coisa maravilhosa, não é, irmãos? podemos chamá-Lo de Pai, meu Papaizinho, por causa da obra que Cristo Jesus realizou na Cruz do Calvário. Meus amados irmãos, nós, nesses últimos momentos do ano de 2021, existem pessoas que estão colocando metas, achando que vão vencer o ano 2022 por causa da perseverança, por causa das suas forças, por causa das suas capacidades. Lembra do texto de Tiago que nós lemos, irmãos? Em ver disso, devias dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É por isso que o apóstolo Paulo, diante desse texto tão grandioso, nos mostra a grandeza de Deus e como se nós quisermos viver, irmãos, conforme a vontade de Deus, sermos dependentes do Seu cuidado e reconhecermos que nós só estamos aqui hoje ou faremos isso ou aquilo no ano que vem, se for vontade do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui terminando o ano, o que que se espera de uma mente que conhece Cristo? O que que se espera de uma mente, de um coração que conheceu verdadeiramente Cristo? é adoração, irmãos, é fazermos isso que nós estamos fazendo aqui, reconhecermos o poder de Deus, reconhecermos que foi Deus, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá oportunidade, nos dá oportunidade, irmãos, de fazermos a vontade dele, nesse ano que se inicia, nós não podemos fazer mais nada com relação ao ano que passou, como eu disse, todos nós erramos, todos nós falhamos, certamente poderíamos ter feito muito mais para o nosso Deus, porque se nós amamos verdadeiramente a Deus, porque se nós reconhecemos verdadeiramente que fomos alcançados por Deus e salvos por Deus, o nosso desejo é de servir a Deus, é de falar às outras pessoas as grandezas do nosso Deus, e se nós não fizemos isso, nós falhamos, mas Deus continua nos amando, irmãos, Ele continua sendo nosso Pai, Ele continua sendo o Pai amoroso, Ele continua sendo o Pai misericordioso, e sabe o que você pode esperar de 2022? O amor de Deus, sabe o que você pode esperar no ano de 2022? A companhia de Jesus na sua vida, porque Ele diz, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, Deus seja louvado, irmãos, Deus seja louvado, fiquemos de pé então, e leamos esses versículos, vamos ler juntos, fiquemos em pé todos, e leamos todos juntos os versículos 33 a 36 do capítulo 11 de Romanos, leamos, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insundáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém.